E no vídeo de hoje eu estou aqui para recomendar 5 livros que todo contador que quer ser contador de sucesso deveria ler. E esses livros não servem apenas para contador, mas também para o pessoal aí da parte de finanças, pessoal da parte do administrativo, recomendo fortemente esses livros aqui. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solusione Contabilidade TV. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá, estamos juntos com o seu sucesso. Bom pessoal, você sabe dizer uma das coisas que grandes empreendedores de qualquer área tem em comum? Não sei. Bom, eu sei. Com certeza sua paixão por livros e pela leitura é uma delas. Afinal, essa é a fonte de inspiração perfeita para conhecer histórias que deram certo e também os problemas que outras empresas enfrentaram até conquistar o sucesso. Então, eu separei uma lista com 5 livros que todo contador de sucesso deveria ler para poder investir em seu crescimento profissional e buscar conhecimentos para superar-se no mercado de trabalho e também na área da contabilidade. Bom, então vamos começar essa lista aí logo com o livro Sonho Grande de Cristiane Correa. O livro, ele conta a história de como Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Cicupira construíram um gigante império em 40 anos, envolvendo a compra de 3 marcas americanas famosas mundialmente, que é a Budweiser, nossa que cerveja deliciosa, o Burger King, meu Deus, melhor ainda, e a Heinz. Bom, repleto de dicas práticas na gestão de negócio, o livro ele destaca assuntos como meritocracia, redução de custos e também a oportunidade para colaboradores que trazem resultados excelentes conquistarem o cargo de sócio. Então, tem muito sobre empreendedorismo, muito sobre mercado de trabalho aí, neste livro Sonho Grande do Homem Mais Rico do Brasil, Jorge Paulo Leman. Bom, vamos agora recomendar outro livro, A Evolução das Ciências Contábeis no Brasil, de Carlos Eduardo Barros Leite. Se você pensa em como será o futuro de seu escritório, este livro não pode faltar na sua lista. Ele é essencial para compreender a influência das ciências contábeis no Brasil. O livro, ele reúne importantes acontecimentos econômicos, acontecimentos educacionais e sociais, que fazem parte da história de nosso país. Nesse contexto, fica muito mais fácil prever e saber o que esperar aí do futuro da contabilidade. Claro que não dá para a gente saber exatamente o que vai acontecer, mas dá para a gente se preparar para esse futuro aí. Então, fica essa dica para você. E esse vídeo tá bom demais, hein? Já vai inscrevendo-se no canal, compartilhe este vídeo em todas as redes sociais e passe com o seu amigo que é contador, estudante de ciências contábeis, enfim, essas pessoas que têm interesse pelo empreendedorismo. Vale muito a pena aí. Bom, continuando aqui o vídeo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dealey Carnegie. Bom, este livro, que já teve milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, ele se destaca por abordar ótimas dicas para você adotar em sua vida pessoal e, claro, profissional. Dealey Carnegie mostra porque muitos profissionais falham em casa e no trabalho, mesmo dominando as teorias e tudo o que envolve suas atividades. Então, tem muitas dicas preciosas neste livro. Eu li ele e adorei. Recomendo fortemente. Bom, o próximo livro aqui, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Bom, outra recomendação que serve de inspiração para sua vida pessoal e profissional é do autor Charles Duhigg, que trabalha a importância de reavaliar e mudar seus hábitos, bem como o impacto que eles podem ter em diversos aspectos da sua vida no futuro e contribuir para o seu sucesso. Então, é muito importante conhecer essas dicas valiosas para estimular a sua produtividade, também para melhorar a sua situação financeira e se tornar uma pessoa mais feliz. Bom, pessoal, e para finalizar este vídeo aqui, Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. Ótima dica para quem busca investir na qualidade duradoura de seu negócio, com informações essenciais para melhorar o desempenho e a organização interna. Neste livro, você vai acompanhar exemplos que apresentam quais características de uma empresa são capazes de torná-la em um negócio de sucesso ou não, incluindo abordar sobre diversas áreas de gestão. Então é isso aí, são algumas dicas de leitura para você. Outra dica valiosa é inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira, direitos trabalhistas, entretenimento e muito mais é aqui no canal. Faça com mais de 153 mil inscritos que já se inscreveram e aqui o conhecimento é totalmente grátis. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois senão não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Tchau.